Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 14 de julho. Para ser feliz, compartilhe a felicidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Romanos 12, 15 e 16. Quando acontece alguma coisa boa comigo, fico com tantos minutos para encontrar o meu esposo e partilhar com ele. Geralmente, enquanto estou narrando o fato, percebo que a alegria se estampa em seu rosto. Começo a ser feliz de novo, desta vez contagiada pela felicidade dele. E isso também acontece com os meus irmãos e meus amigos. Estou aprendendo que a felicidade compartilhada rende mais, multiplica-se. Também nesse sentido, vale a frase da oração atribuída a São Francisco. Por outro lado, percebo também que a felicidade sem o compartilhamento tem a tendência de minguar. E até mesmo morrer. Isso porque, uma vez que fomos criados para o amor, todo o nosso ser anseia pela partilha e pela convivência. E, se isso não acontece, o sentido da existência vai ficando nublado. E, em alguns casos, pode até se perder. É claro que a solidão, em alguns momentos, nos faz bem. E, em determinadas vocações, é até necessária. Mas, escolher viver isolado o tempo inteiro, acredito que não faz bem para ninguém. Ouse compartilhar o pulsar do seu coração, suas lutas e vitórias. E dar às pessoas que você ama a felicidade de participar do seu mundo. Gestos assim, fazem render sua felicidade e lhe concedem mais sentido para viver cada instante como ele é. Uma dádiva de Deus. Oremos Senhor, eu creio que a tua alegria é a minha força. Por isso, no poder do teu nome, eu roubo com toda a tristeza, egoísmo e falta de amor que tem roubado minha alegria e me levado à solidão. Restaura, Senhor, a minha esperança. Amém. Deus te abençoe e te faça muito feliz.